A agência de viagens que a viagem de tomar promoveu no sábado as mil e uma noites, uma atmosfera que teve como objetivo dotar a Quinta dos Pegões com uma envolvência de Marrocos, onde não faltou um jantar com especialidades daquele país africano, bem como música e artesanato tradicionais. A ERTE se marcou presença nesta iniciativa e falou com Rui Vieira, responsável pela que a viagem de tomar, que começou por antecipar este evento. O evento tem como objetivo, primeiro, divulgar a que a viagem. Nós começámos há praticamente seis meses e eu, quando abri a agência, procurei, e foi esse o objetivo, ser uma agência um bocadinho diferente das agências habituais. E, portanto, a realização deste evento, eu acho que é um bocadinho a confirmação daquilo que eu disse há seis meses e que estou a tentar realizar. Ou seja, trazer a tomara e trazer aqui aos nossos clientes os operadores e países que nós podemos convidar para divulgar em direto, se é só pela internet, as suas gastronomias, os seus costumes e os seus destinos. O que vai estar aqui em grande foco vai ser Marrocos. Temos aqui uma noite marroquina a ser preparada para as pessoas que vêm participar deste evento. Exatamente, vamos lá ver. Nós vamos ter, para além da tradicional tagine, o jantar é com temas de comida marroquina. Portanto, cuscuz, tagine, as sobremesas e os doces marroquinos que são muito bons, o célebre chá de menta, não é? E depois vamos ter aqui ao lado, vamos ter um espetáculo com música marroquina, com a celebra dança do ventre, que vai ser depois do jantar, mais ou menos durante uma hora, que vamos esperar que as pessoas pelo menos conheçam e gostem, não é? Temos também previsto duas ações de divulgação de empresas ou de promotores que trabalham com a K-Viagens. Exatamente, vamos lá ver. Vamos ter um que é de cruzeiros, que eu acho que é um tema que toda a gente gosta, ou pelo menos tenha muito gosto de fazer um cruzeiro, e tem algum receio por vários motivos que às vezes nem sempre são reais. Portanto, trazer cá o operador, que também já fizemos em setembro visitas a navios ancorados em Lisboa, acho que contribui para as pessoas pelo menos poderem ter outra ideia e eventualmente decidirem ou não. Portanto, o operador de cruzeiros vem cá e até vai ter a amabilidade de oferecer um cruzeiro aos participantes. Portanto, vamos shortear um cruzeiro. O segundo é o operador Sol Férias, que é um operador de destinos genéricos, digamos os correntes, não é? Que nós temos para vários pontos do mundo, entre praia, circuitos e por aí fora. E, portanto, vem cá também dar-se a conhecer e também conhecer um bocadinho do mar, porque eu gostaria que no futuro houvesse viagens a tomar e não só nós de Marensa sairmos. Houve uma tendência muito grande, e ainda existe, das pessoas marcarem por internet, fundamentalmente até voos, que eu diria que, em certa medida, tem alguma razão de ser, porque a aviação, a nível de agências, nós não conseguimos trazer um valor muito acrescentado, ou seja, não temos margem nenhuma e o que podemos aí é aconselhar e, de alguma maneira, otimizar voos, mas não é por aí que eu acho que hoje as agências dão um grande valor acrescentado. Onde eu acho que podemos dar e devemos dar é, precisamente, nos destinos e na maneira de chegar aos destinos, ou seja, eu, para ir para o mesmo destino, posso ficar num hotel que eu aconselho em relação ao outro, posso ir, digamos, numa altura do tempo que não é a que a pessoa pensava e posso ir visitar no próprio destino locais que, se calhar, não eram os primeiros e mais objetivos. E, portanto, as agências, eu acho que podem manter aquela situação que eu acho que todos nós gostamos quando viajamos, que é o perguntar uma opinião a quem já lá esteve. E, portanto, a própria internet, isso fundamentalmente o site, que é muito conhecido, que é o TripAdvisor, baseia-se, no fundo, numa divulgação de experiências de quem já esteve. Nem sempre verdadeiras, que é um bocadinho o caso. E, portanto, nós aqui na agência o que procuramos é, primeiro, aconselharmos e darmos, digamos, a nossa opinião sobre o sítio e o destino. E, depois, quando não sabemos, perguntarmos aos operadores e, por isso é que eu acho que é importante trazer operadores cá para as próprias pessoas perguntarem em direto quais são as dúvidas que têm, o que é que eles recomendam, os pormenores que, muitas vezes, são onde as pessoas correm menos bem ou menos mal. As viagens, às vezes, são nos pormenores, onde se gasta mais dinheiro ou menos dinheiro. E, às vezes, a internet só é um bocadinho ilusório. E outra coisa que, hoje em dia, também, as pessoas não têm ideia é que, nos pacotes, hoje, é quase, eu diria 70% das vezes, é mais barato comprar nas agências do que comprar na internet. Por curioso, parece que as pessoas têm uma ideia completamente errada. E até ir a uma agência de viagens acaba por dar também segurança na compra que está a ser feita. Isso também, vamos ver. Apesar de alguns sites também já terem alguma segurança. Agora, é diferente eu reclamar cara a cara, outra coisa é mandar um mail e esperar que eles me devolvam a resposta. Além do mais, nós somos associados da APAFT, que nos obriga, e bem, a termos seguros para qualquer coisa que aconteça, nós indemnizamos os clientes e, sobretudo, se a coisa ocorrer mal quando a pessoa está fora, podermos tentar acionar meios para os trazer para casa. Então, o que é que espera desta noite, além de dar a conhecer a sua empresa? Primeiro, espero que as pessoas percebam que nós, efetivamente, aquilo que dissemos há seis meses, que estamos a tentar cumprir. Ou seja, que queremos fazer diferente, porque, se era para fazer igual, já tínhamos que agências boas, que já cumpriam. Portanto, entramos no mercado com esse objetivo. Segundo, também tentar trazer os operadores a Tomara e divulgar Tomara junto das outras pessoas que não são os tomarenses. E também os tomarenses, se calhar, conhecem pouco Tomara, apesar de nós pensarmos que conhecemos. Há coisas aqui em Tomara que nós, às vezes, e eu próprio desconhecemos e que, se calhar, estes eventos contribuem para essa divulgação.